Oi, meu nome é Gleidi Eliana Martins. Eu sou filha de Maria Luisa e Arlindo Martins Cardoso. Eu estou à procura de minha mãe biológica, Maria Luisa, que é irmã de Rita, e eu nasci em Goiânia, no estado de Goiás, em 14 de junho de 1956. Se você for minha mãe, Maria Luisa, ou então minha tia, Rita, por gentileza, comunique-se comigo o mais rápido possível No e-mail-adress, meu e-mail-adress é Vou repetir Então, meu e-mail-adress é Por gentileza, se você for minha mãe, Maria Luisa, ou minha tia, Rita, comunique-se comigo. Meu nome é Gleidi. Eu nasci e fui batizada em Trindade, Goiás. Pelo nome Gleidi, minha madrinha, Leonice, apelidada por Durica, foi também a parteira de minha mãe quando eu nasci em casa. Eu não tenho o nome completo de você, Maria Luisa. Espero que você me comunique-se. Muito obrigada. Fique com Deus.